Música Olá, bom dia! Nós estamos começando agora a primeira edição do AgroRecord. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, eu vou trazer para você as informações do agronegócio. Tudo sobre agricultura e pecuária no nosso estado e também o que é destaque no nosso país. Nós vamos falar de produção agrícola, tecnologia, modernidade no campo, geração de emprego. São informações para você que é pequeno ou grande produtor, para você que trabalha no campo ou para você que precisa estar bem informado sobre o mundo do agronegócio. E na nossa primeira reportagem nós vamos falar sobre a importância da agricultura e pecuária de Goiás no cenário nacional. Goiás é um dos maiores produtores de grãos do Brasil, tem uma das maiores bacias leiteiras. É destaque na produção de hortifruti e criação de gado de corte. Nós vamos ver agora na reportagem de Patrícia Piaça. Música Basta esticar o braço que o alimento que você precisa está ali ao alcance das mãos, embalado, pronto para ir para a mesa. Você aí de casa já parou para pensar de onde vem o cafezinho, o leite, o queijo que você come? Pois é, tudo isso vem aqui do campo e a gente vai mostrar para você o trabalhão que dá até chegar na sua mesa. Música Nós pegamos a estrada, vamos viajar todo o estado para mostrar o potencial da agricultura e pecuária em Goiás. Vamos falar de tecnologia, produção, economia. Tudo que o produtor rural, desde pequeno ao grande, precisa saber. Um olhar diferente da vida no campo. Música Trabalho de gente como a Vanessa e o Jaderson, que antes do sol nascer, já estão firmes na ordenha. É daqui que sai o sustento da família. É satisfatório acordar de manhã e saber que é um trabalho digno, honesto e que é o seu pão de cada dia, né? O casal trabalha na fazenda do Sandro e da Luara. Há 20 anos, eles tinham apenas 20 vacas, uma produção de pouco mais de 100 litros por dia. Hoje, são 140 animais e quase 4 mil litros de leite diários. Aí a gente foi investindo, investindo em tecnologia, em inseminação, em alimentação. Goiás está entre os cinco maiores produtores de leite do Brasil. Todos os dias, são tirados cerca de 10 milhões de litros de mais de 2 milhões e meio de vacas. O crescimento da produção nos últimos anos se deve principalmente à tecnologia e investimento dos produtores. Sempre buscamos muito, assim, usar a técnica, né? É buscar pesquisa, buscar estudo, né? Para poder estar desenvolvendo, né? Goiás também se destaca quando o assunto é gado de corte. Só no primeiro trimestre deste ano, foram abatidos quase 800 mil bovinos. E para manter o gado saudável, é preciso uma boa alimentação. Só essa fábrica de Goiânia produz 2 mil toneladas de ração para bovinos por mês. Esse tratamento significa, automaticamente, uma diminuição da idade abate. A empresa, que começou com 4 funcionários há 20 anos, hoje, emprega mais de 100 profissionais. O que é produzido aqui é vendido para todo o país. A fábrica já atingiu, inclusive, o mercado paraguaio. As tecnologias que nós agregamos no agronegócio, incorporando juntamente com a genética animal, faz com que esses animais e o produtor se tornem uma cadeia produtiva rentável. Da pecuária para a lavoura, nessa terra rica, tudo o que se planta dá. Do solo árido surge a vida. A tecnologia dá uma mãozinha. Milhares de hectares de soja, milho, feijão, tomate, cana-de-açúcar, uma infinidade de produtos. Quando o assunto é grãos, nós temos uma das maiores produções. O estimado para a safra deste ano é de 21 milhões de toneladas. A área plantada deve atingir mais de 5 milhões de hectares. Goiás é o maior produtor nacional de sorgo. São mais de 250 mil hectares plantados. A expectativa para a safra deste ano é de mais de 850 mil toneladas. 6,7% a mais que a safra passada. O Ivan foi um dos primeiros produtores aqui da região de Anápolis a plantar o sorgo. Isso há 15 anos. Hoje são 400 hectares. Ivan, a gente está num período para se comemorar, né? É verdade. Principalmente que nós estamos aproximando da colheita aí, né? E a cultura está muito boa, como todo mundo pode ver aí. E um ano relativamente bom de preço. Então, é felicidade. O que pouca gente sabe é que nós também somos os primeiros no ranking da produção de tomate industrial. Goiás é responsável por 65% desse tipo do fruto em todo o país. A cana-de-açúcar também move grande parte da economia do Estado. A safra 2018-2019 está estimada em mais de 70 milhões de toneladas. Melhor do que a produção passada. E se existe uma boa produção no campo, isso reflete na fabricação e na venda de máquinas agrícolas. Só que nesta loja, o crescimento foi de 10% nos últimos meses. O investimento no setor mostra o otimismo do produtor rural. Em todos os segmentos, a gente viu que todo mundo comprou muito mais, vendemos muito mais. Os bancos não estavam nem preparados para tudo isso, né? O AgroRecord vai mostrar todo o potencial dessa terra rica. De gente simples e trabalhadora. Gente que contribui para mover a economia, não só do Estado, mas de todo o país. Que pega pesado para fazer com que o alimento chegue na mesa de todos os brasileiros. O alimento não sai do supermercado, né? Ele sai do campo para ir para o supermercado. O assunto é interessante demais, né? Para todo mundo. Quem participa do agronegócio ou não, é muito interessante. Eu acho muito bom, né? Porque tem que ter alguma coisa mais por lá da gente que é do campo, né? É gente que dá orgulho na gente, né? Por isso que todo mundo fala que Goiás é o coração do Brasil. E hoje é o último dia da festa do tomate em Goianápolis. Durante toda a semana, os produtores da região puderam expor seus produtos para os moradores e visitantes. Também teve a escolha da rainha do tomate, do melhor tomate e shows sertanejos. A cidade de Goianápolis ficou conhecida como a capital do tomate por causa da grande produção de tomate e também por causa da dupla sertaneja Leandro e Leonardo. Antes da fama, eles trabalharam nas lavouras de tomate. E olha só, essa é a melhor época do ano para a produção do fruto. Os produtores comemoram a grande colheita, mas querem um preço melhor no mercado, viu? E nós vamos ver agora a reportagem de Zé Aurélio Mendes. Goianápolis, a 60 quilômetros de Goiânia, ficou nacionalmente conhecida por ser a cidade da dupla sertaneja Leandro e Leonardo. Antes do sucesso, os dois eram plantadores de tomate. Essa era e continua sendo a principal atividade agrícola e econômica da cidade. Por isso, além da música, Goianápolis passou a ser lembrada como a capital brasileira do tomate. O carro-chefe aqui ainda é o tomate, né? Porque ele emprega muita gente. Augusto é um dos produtores de tomate da região. Recentemente, ele passou a produzir as próprias mudas, o que garantiu maior controle sobre a qualidade final e também reduziu os custos em 50% nessa fase. As sementes ele compra de empresas especializadas. Bem pequenininhas, são colocadas à mão nessas bandejas. Daqui, elas passam três dias na sala de germinação, com temperatura entre 25 e 28 graus. Depois de 30 dias, elas estão prontas para o plantio. Antigamente, o pessoal não fazia nem estufa de jeito, né? Fazia nos copinhos, né? Dava muito mais trabalho. Hoje em dia, ficou bem mais prático e bem melhor, né? Hoje, ele cobre 3 hectares, com 26 mil pés. Metade saladete, que é esse mais comprido, e metade longa vida. A irrigação por gotejamento garante a produção durante a seca. No centro-oeste, existem apenas duas estações. O inverno frio e seco, que é o que nós estamos enfrentando agora, e a estação chuvosa, o verão, que é quente também. E o tomate, ele sempre foi produzido nessas duas estações, ou seja, é plantado e colhido durante o ano todo. Mas existem grandes diferenças no cultivo, nas pragas, no controle dessas doenças, em relação a uma estação e outra. E eu converso agora aqui com a Dair Balduino, que é um agrônomo especializado no cultivo de tomate, e que atua muito aqui junto aos produtores em Goianápolis. A Dair, qual que é a diferença básica entre cultivar um tomate na seca e na água? Bem, o tomate cultivado nesse período agora, ele é um tomate que tem um custo relativamente menor, né? E uma produtividade bem maior. Para se ter uma ideia, a produtividade no verão é de 200 caixas por mil pés, menos da metade da atual, que está batendo na casa das 460 caixas. São 70 dias de cuidados intensivos com a lavoura, até que o tomate comece a produzir. Depois, o produtor ainda tem mais 70 dias de colheita, chegando num produto de boa qualidade. Você pensa que acabou o trabalho do produtor? É aí que vem o desafio final, o preço. Como é que é enfrentar o mercado? Para vocês que estão acostumados a enfrentar bicho, praga, esse mercado é que vai definir se vocês vão ganhar ou não dinheiro. É verdade, em relação ao mercado, eu acho que é o principal cuidado que a gente fica com maior medo durante o período de produção. Hoje em dia, para a gente tirar o custo de produção, você tem que vender uma caixa dessa de tomate aqui a R$ 22,00 no mínimo. Se não der R$ 22,00, você está no prejuízo? Está no prejuízo. E hoje mesmo a gente está vendendo uma caixa de tomate a R$ 20,00. Aí fica meio complicado a gente trabalhar. Todo esse cuidado, esse carinho antes do tomate chegar aí na sua mesa, né? Agora a gente vai ver aqui na nossa tabela o preço médio da semana da Arroba do Boi Gordo, pra você acompanhar aí, ó. Está saindo no estado inteiro, preço médio, Arroba Vista, a R$ 130,87, especificamente em Porangatu. Quem tem boi gordo pra vender, vai vender Arroba a R$ 129,00. Vamos falar também agora aqui da saca de milho de 60 quilos. Em Goiás, o preço médio a R$ 26,04 e em Rio Verde, especificamente, a R$ 26,25. No próximo bloco, eu vou mostrar pra você a relação de amor e proteção entre cavalos e seus donos. É depois do intervalo, eu espero você. Bom dia pra você que está chegando agora no AgroRecord. Com todas as notícias do universo rural, agronegócio, a safra de grãos deste ano, deve ter uma queda de 5,3% em relação ao ano passado. Em Goiás, a redução vai ser menor, apenas 0,9%. As lavouras de milho foram as que mais diminuíram. O Paulo Henrique Santos foi ver isso de perto. Nesta lavoura em Goiás, a colheita agora é de milheto. Até o ano passado, o terreno era uma lavoura de milho. O produtor rural decidiu diversificar a lavoura com medo de prejuízo. O histórico dos últimos anos, ele não é favorável a você ter uma comercialização, um preço bom no milho. Ele está sendo bom pra quem nos últimos anos? Pra o vendedor da semente, pro vendedor do fertilizante, pro vendedor dos químicos e pro comprador de milho. Essa foi a decisão de outros produtores ao redor do país. Deixaram de plantar milho e arroz para investir na soja, muito mais rentável no mercado internacional. Além do preço baixo dos dois itens, a estiagem inesperada diminuiu a produtividade. A chuva cortou em 15 de abril, foi a última chuva que nós tivemos aqui. E com isso também aumentou o problema que nós não vamos ter a produtividade que a gente esperava. Segundo o IBGE, a queda na área plantada e na produtividade do milho vai ser fundamental para que a safra brasileira em 2018 seja menor do que no ano passado. A redução deve ficar em 5,3%. A projeção é colher quase 228 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. No ano passado, foram 240 milhões de toneladas. Além do milho, o arroz também teve queda na produção. Em Goiás, a queda vai ser menor, apenas 0,9%. A previsão do Instituto é produzir 22 milhões e 500 mil toneladas no estado. Mesmo assim, vai ser a segunda maior safra da história do Brasil, puxada pela soja, que cresceu. Principalmente por causa da competição com a soja, os produtores optaram por plantar mais soja do que milho em função do momento econômico. E na safrinha, o grande impacto foi, como atrasaram as chuvas em outubro, a colheita da soja foi um pouco mais tardia nesse ano. Para especialistas da área, a produção menor de arroz, principal alimento do brasileiro, e do milho, usado na produção de ração para animais, não deve ter grande impacto nos preços para o consumidor. O impacto é muito maior na margem de rentabilidade dos criadores de aves e suínos, principalmente, do que necessariamente o impacto aos consumidores do produto final do milho, que seriam as carnes, principalmente de aves e de suínos. E agora, o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Goiás, comemora 25 anos, levando cursos, treinamentos, ações sociais a milhares de produtores em todo o estado. E você aí, já conhece as ações do Senar Goiás, que tem a missão de melhorar a vida do homem do campo? O superintendente Antônio Carlos está aqui e vai falar um pouco mais sobre esse tema. Bom dia. Bom dia. Como é que o Senar tem mudado a vida das pessoas, não só no campo, mas também na cidade, né? Bom, são vários os treinamentos em que a gente tem a oportunidade de estar trabalhando, juntamente com os produtores e os trabalhadores rurais, em todo o estado de Goiás. Uma missão nobre, onde a transformação na vida das pessoas é considerável, onde nós trabalhamos com qualificação e aperfeiçoamento da mão de obra no campo, com treinamentos, com cursos em diversas áreas, desde a agricultura, a pecuária como um todo. Temos a oportunidade de trabalharmos com cursos técnicos também, o curso técnico em agronegócio, que hoje é trabalhado diretamente em 10 municípios em todo o estado de Goiás. As ações nossas de assistência técnica e gerencial, que são determinantes nesse processo, onde um produtor, ele consegue receber a visita mensal de um técnico do Senar, que ajuda e orienta ele a melhorar a eficiência dentro da sua operação, dentro da sua propriedade rural, além de diversas ações na área social, em que a gente tem uma importância muito grande, principalmente através dos programas especiais, onde o Senar oportuniza a viabilização de ações que melhoram a qualidade de vida e a inserção das pessoas na sociedade como um todo. É até uma luz para o avanço de mais empregos, essa qualificação. E o Senar ensina quem está lá no campo a usar melhor as ferramentas que tem, né, Antônio? Sem dúvida. A gente tem essa percepção constante, o acompanhamento de toda a evolução que o campo tem, o crescimento e o desenvolvimento de todo o campo. E a gente, através de toda essa evolução, a gente consegue identificar o melhor atendimento aos produtores e aos trabalhadores rurais e estamos permanentemente atualizando e conscientizando, acima de tudo, melhorando a vida desses produtores na propriedade dele. Agora, Antônio, me conta aqui, quem tem essa vontade de fazer um curso desse? Ele vai procurar onde? Bom, o produtor, o trabalhador, o interessado em participar de um treinamento do Senar, como toda a sociedade, pode estar procurando por um sindicato dos produtores rurais, principalmente, em todo o estado de Goiás. Além disso, no nosso portal, no sistema faeg.com.br, há oportunidade também de estar se inscrevendo em um treinamento de qualificação do Senar e a gente está de portas abertas para que todos conheçam a nossa estrutura e, acima de tudo, se aperfeiçoem e qualifiquem cada vez mais. E como é que é essa relação do Senar com a FAEG? Só para a gente entender melhor. Bom, a FAEG é uma importante entidade de classe que representa os produtores rurais no estado de Goiás e o nosso presidente da federação, ele é o presidente do nosso conselho de administração do Senar, que rege todas as diretrizes. Então, como entidade dos produtores rurais, nós trabalhamos como um ala, como um braço de qualificação e aperfeiçoamento dos produtores, dos trabalhadores, acima de tudo, levando conhecimento e qualificação ao campo. Antônio, muito obrigada pela sua participação e sempre que tiver novidades para a gente, por favor, venha contar para quem assiste o AgroRecord. Muito obrigado, um bom dia a todos. Ok, obrigada. Esse foi o Senar Goiás do Campo, a cidade. E eu vou mostrar agora para você aqui no nosso telão a agenda de eventos desta semana. Tem a 40ª Expo Catalão, que começa agora dia 25 de julho e vai até o dia 5 de agosto. Tem cavalgada, tem torneio leiteiro, tem rodeio em touros também e tem muitos shows. E essa semana tem cursos do Senar de Jatai de Sela Americana. É rapidão, hein? São só 4 dias, vale a pena. De 24 a 28 de julho tem 16 vagas e as inscrições estão abertas para você. Tudo isso você vai acompanhar com a gente aqui no AgroRecord. E você aí de casa, já andou a cavalo? Você sabe qual é a relação do homem com esse animal? Olha, gente, eu fui visitar um centro de equitação e posso garantir para você que existe uma relação de cuidado, de proteção e amor, viu? São amigos que acalmam a alma e a mente de quem está junto. E você vai conhecer agora diferentes histórias de encher os olhos e também o coração. Fortes, imponentes, sensíveis, companheiros amorosos e especialistas em ensinar grandes lições de vida a quem convive com eles. Quando você vê uma criança feliz ou um adulto, né? Mas a emoção de ver um praticante sorrindo, assim, um cavalo é diferente. O cavalo ajuda a restabelecer a saúde? Totalmente. Andamento. Tem criança que chegou aqui sem andar e saiu daqui andando. Tem criança que chega aqui totalmente nervosa e sai daqui sorrindo. A Cíntia é auditora fiscal, tem uma rotina puxada. E para recarregar as energias, o companheiro fiel é o Gold. Nome que tem tudo a ver com seus pelos dourados, com um penteado feito especialmente para a nossa entrevista. Existe uma fidelidade, você conquista a confiança do animal, né? E aí existe uma troca a partir daí. Então não é uma simples relação de um servir o outro, né? É uma troca realmente. Os cavalos cuidam e protegem seus donos. E todo bom amigo também deve retribuir esse cuidado. Com muito amor e carinho, é claro. Tem muito amor envolvido em cuidar de um animal, não é não, doutora? Tem muito amor. Às vezes a gente, antes de dormir, fica deitado. Como que eu vou conseguir ajudar esse animal? Qual que forma que eu vou planejar para ter uma qualidade de vida melhor para ele? Ou para recuperá-lo 100%, né? Hoje em dia a gente tem um aliado aí que é a fisioterapia e a reabilitação de equinos, né? Que não se falava. Então hoje não é apenas só o tratamento, o medicamento. A gente tem que reabilitar principalmente os cavalos atletas, né? Só com muita paixão para entender a natureza, o comportamento e às vezes a forma de reclamar um pouco diferente que esse paciente tem. O animal reclama? Reclama. Como é que ele reclama? Morde, dá coice. Está com dor, está incomodado, ele vai. Isso, se afasta no canto da baia, fica muito quieto. O progresso é coisa boa, reconhece e não discuto. Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto. Mas não são só os donos de animais que são apaixonados. Quem está envolvido na rotina de cuidados também. Agora não tem como o Aras funcionar, o cavalo ter saúde, sem ter alimentação adequada, não é não, Paulo? Isso mesmo. O Paulo colocou bem pouquinho aqui, só para fazer uma demonstração. Essa quantidade aqui é para um animal? Isso. E aí? Você para o carrinho aqui? Aí aqui agora, para o carrinho aqui na porta. E leva inteiro. Pega aqui com a mão mesmo, né? E vai lá. Tem que entrar lá dentro da baia. Isso. O Jack é comilão, Paulo? É, como bastante. Se o mercado financeiro equestre cresce muito rápido todos os dias, mais rápido ainda anda a vontade das pessoas de estarem perto dos animais. A Lorraine veio até este centro equestre por causa da paixão desde a infância. Ela é do interior aqui do estado, lá de Iporá, e resolveu voltar às origens. A Samanta Borini veio do interior de São Paulo, porque a demanda aumentou. Todo mundo quer aprender. Quantas pessoas vêm aqui, Samanta, hoje para procurar essas aulas? Aqui todos os dias tem pessoas procurando. Ou pessoas para ter contato, para fazer passeios, para começar a modalidade, a participação. Hoje em dia as pessoas veem isso como um esporte. Então é bem bacana. A paixão por cavalos na vida de Lorraine e Cruvinel é antiga. Vem desde a infância. Uma vez por semana, a médica foge da rotina do consultório para as aulas de equitação. E aqui se desliga de tudo. Eu estou adorando. Está sendo assim o momento esperado da semana. É? É. Na sua infância você tinha contato com o animal assim? Tinha contato. Fazia minha mãe sair de casa para me levar num vizinho que tinha um cavalo no quintal para ver todo dia. Quando você está fazendo sua aula, vem as recordações da infância? Vem, com certeza. Por aqui onde os animais têm toda a liberdade, amor e cuidado como se fossem da família, o clima é diferente. A atmosfera é de paz. Os cavalos conseguem entender quem tem amor para dar. E sabem que quem ama também traz liberdade. Gente, o nome dessa égua crioula é Fusaca. Tem tudo a ver com o jeito dela, né? Alegre, né? Agora, quem é agro, nasce agro, viu? Nós recebemos um vídeo de crianças dançando catira. Quero ver se você consegue dançar desse jeito aqui, ó. Olha que coisa linda. Os três traiados, cinto, bota e chapéu. Olha só. Que coisa mais linda, né? E você pode mandar sugestões de pautas e vídeos para o nosso e-mail, agrorecord.tvgoiaz.com.br. E você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Se inscreva. No próximo domingo, eu espero você com todas as notícias do universo rural. Até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto